Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT, imagens ao vivo. Um sábado de calor, mas olha, um calor infernal. O que você ligado na TNT, imagens ao vivo. A hora que todo mundo queria, patrocinador, treinador, atleta, torcedor, até o árbitro, cara. Você tem que tentar fazer o máximo possível, porque essa é a grande competição que tá todo mundo de olho e nós também. Número 15, Momos. Número 5, Toquimini. Apito o árbitro, aí sim, hein? Bola rolando, vamos pros primeiros 45 minutos de jogo. Já deu de presente. Modric! Olha aí! E aqui tem falta. E o tiro! E agora, hein? Pra apostar a corrida. Pé direito! Rolou! Bom, a bola aqui pela esquerda. Vinícius Júnior. Olha que bola, rapaz! Deu o tapa! Tomei de velocidade. Olha o perigo aí! Totózinho por cima. Ficou assustado ali o zagueiro. Não quis saber de brincar, não. Carvajal. Cruzamento! Ficou assustado ali o zagueiro. Não quis saber de brincar, não. Bola pra frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele! Subiu a bandeira. Esse é o auxiliar, o Rodrigo Correia, que o Bassolso elogiou bastante. E eu acho que ele... Você pode continuar elogiando, né, Bassolso? Acertou de novo. O índice de acerto do Rodrigo é muito alto, né? O assistente muito preciso. Inversão de bola lá pro outro lado. Bota na frente. Bota na frente. Bota na frente. Vinícius Júnior. Modric! Raza! Bola pra frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele! Tirou a zaga. cruzamento! O ativo antecipou bem. Tá bem no jogo. Muito bem no jogo. E... E... Trabalho pela esquerda. Abre os braços pra fazer a defesa! Bota na frente. Faz, meu filho! Faz, meu filho! Tomou dele! Sei lá, parece que faltou raça pra definir esse tipo de lance. Fim de impacto, termina o primeiro tempo! Uma ótima atuação coletiva e tática do time, que não deu a menor chance pro adversário. Por enquanto, 0x0 o jogo. O último jogo é o segundo jogo. O último jogo é o segundo jogo. Aos doce! Ape do árbitro, rola a bola! Vamos! Pros 45 minutos decisivos! Galera tá participando com a gente, é isso, Vitor Sérgio Rodrigues? Ah, muita gente mandando mensagem aqui. O Alex Simões tá aqui ligado no Esporte Interativo e mandando uma foto aqui com o filho ou a filha recém-nascido, Ander. Olha só! Ainda tá lá na maternidade, mas tá vendo o jogo aqui com a gente. Então eu vou falar um pouquinho mais macho. É. Vem o bambu! Gol! Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. É caixa. Essa é pra consagrar o jogador e o treinador que o escalou. Já de primeira já faz o gol? Você já teve muitas contusões musculares, Vitor Sérgio, no seu tempo lá embaixo ou não? Não, não. Não? Quando eu jogava basquete tive algumas, mas... Basquete? Eu fui jogador de basquete. Sério? Sério. Não é à toa que o basquetebol brasileiro andou um tempo aí meio fora de Olimpíada e tal, né? Esse é o Vitor Sérgio Rodrigues. Sabe por que esteve lá embaixo. Claro, durante muito tempo. Foi repórter e ficava lá atrás do gol e tal. O nosso grande Vitor Sérgio Rodrigues. Jogar a bola mesmo nunca jogou. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Não dá pra perder esse gol, não. Isso. Pé direito deu o tapa. Isso. Tapa pela direita, condição. É boa. Bola pra frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele. Aí tem que dar bico pra frente pra tentar sair dessa marcação do aniversário. É, ele tá optando por uma marcação meio pressão, né? Só a partir do meio campo. Aí ela ficou viva. Marcelo. Totózinho por cima. Levantamento. E parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa tá mais organizada agora. Pé direito deu o tapa. Pintou agora, pintou. É um jogador que tá com um faro de gol sempre em dia. Se der a oportunidade, ele vai lá e bate. Olha que bola, rapaz. Carvajal. Arrasado. Não há tempo pra mais nada. Levanta os braços. O árbitro. Fim de jogo. Até a próxima, amigos. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL